Oi, compadre, deixa eu apresentar aqui minha sogra pra você, compadre, aqui ó. É minha sogra, compadre, tá me ajudando aqui a fazer a comida aqui, olha aqui, compadre. Se não fosse a minha sogra, eu tava lascado, compadre, tá vendo? Fala, sogrinha, o que é que a sogra quer? A faca quebrada. Minha sogra quer a faca quebrada, eu compro uma faca nova pra ela, mas ela quer a faca quebrada, pra não quebrar minha faca nova. Pera aí, compadre. Tá aqui. Pronto, compadre, aquela aqui é a faca quebrada, que essa aqui não é a tal da Guinso não, compadre. Não quebrar essa faca, é a faca importada aqui, compadre. É a faca importada, compadre. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo, compadre? Os frangos aqui devem tudo assim pelado, compadre. Tem que cortar, tirar nada. É mamão com a chuca. Eu falei que eu vou abrir uma loja com a minha sogrinha aqui, gente. A gente vai abrir uma coisa pra ganhar um mufufu, porque foi esse negócio de macho. E repito, compadre, a minha sogra é patriota, olha lá, ó. Patriota, é bolsonalista, compadre. Viu, compadre? Por isso que eu vim pro Rio de Janeiro. Onde eu volto aí pra São Paulo. O que eu vou abrir? O que é o que eu vou abrir? Quintenão,amorphos... Obrigado.